Como é que é a malta do aço? Bem-vindos aqui a mais um vídeo... Ai, ganho de buraco, ai que até me dói o coração... Bem-vindos a mais um vídeo, tema de hoje é G40 preto, deixam lá fechar aqui o vídeo um bocadinho senão vocês já vão com muito vento. G40 preto, pois é, o tema do G40 vermelho praticamente terminado, se vocês acompanharam mecânica, chassis e tudo, está tudo impecávelmente bem feito pelo amigo Hugo Rosa, já fomos medir, o carro já recuperou a potência, achamos a potência perdida, ainda deu mais um pauzinho, e então esse tema está concluído. Poderá aparecer um outro pormenor, depois eu vejo se justifica fazer vídeo ou não, se justifica fácil, senão o carro só precisa agora da parte da chape e pintura, mas temos lá este G40 preto, que ainda não tínhamos feito nada desde que eu comprei o carro, a malta até me tem dito, até eu, onde é que anda o G40 preto? Está aqui malta, e agora eu vou lá ao Hugo Rosa, para ele fazer a manutenção do compressor, mas, o que é que vocês percebam uma coisa? Vocês estão-me a ver este carro a andar? Vocês estão-me a ver este carro a andar? Este carro não pode estar original, não pode. Eu tive hoje a G40 vermelho, 100% original, ele agora está original, mas tem aqueles toquezinhos da balalaia, que dá para o caminhar para a praia, mas, estava 100% original. Este, eu não sei o que é que ele tem, o antigo dono não me soube dizer o que é que foi feito no carro, mas disse que o carro estava a andar bem e tal, e, pá, efetivamente o carro está a andar muito bem. Não tem nada a ver com o vermelho como estava, é muito mais forte. Agora, o vermelho está por ririto, está um bocadito mais forte que este, mas, mesmo assim, este não fica muito atrás, depois é o barulho, não sei se vocês conseguem perceber. E, pá, este é provavelmente dos G40s, a compressor, pá, não é o mais bonito, mas é dos barulhos mais bonitos que eu já ouvi a compressor, pá. O carro é mesmo brutal, depois há a andar, e o carro está estável, pá. Este carro tem que ter aqui qualquer coisa. E a gente vai agora, à HR Garage, ter com o nosso amigo Hugo Rosa, ver o que é que o carro tem. Vamos, principalmente, fazer a revisão do compressor, porque o carro não precisa de mais nada. O antigo dono disse, pá, Eur, não precisas de fazer nada ao carro, a única coisa é a visão ao compressor que eu nunca fiz. Ora, o carro tem 220 mil quilómetros, se calhar, estava na altura de fazer uma manutençãozinha ao compressor, ver efetivamente como é que ele está por dentro, mudar aquela correia, que o ladinho costuma partir, quem não quer partir o compressor. Mas, antes disso, eu quero que o Hugo Rosa dê aqui uma volta, e me diga o que acha do carro, quero que eu levante o carro no elevador, para a gente dar uma vista geral, e vamos tentar descobrir o material que o carro tem, o que é que foi feito aqui, e porquê que o carro está assim, tão bom, porque o carro está mesmo bom. Vai, malta, fiquem por aí, eu não queria estar a dar muito asso no carro, como eu disse, não me dei a correia ainda, mas isto, uma terceirazinha, eu começo a sobre-escrever, fica apanhando, assim que perdem um cate de coração, ai, 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 isto não, G40, não destique-se. Fica por isto, tá, o carro está muito fixo, o carro está muito fixo. Pois vá, como eu estava a dizer, fiquem por aí, deixem já aí o vosso like, deixem rodar a introdução, que vamos à HR Garage, ver o que é que o carro tem, e fazer revisão ao compressor, e vocês vão acompanhar tudo. E aí, caralho, já está aqui, é uma rata das portas. Os carros são grandes. Bem, pessoal, já estamos aqui com o amigo Hugo Rosa, olha aí o homem, ainda há G40 preto. Pela máquina. Pela máquina. Desculpa, eu não vou estar assim muito perto de vocês hoje, é que este banco não chega para trás, é uma das coisas que a gente vai tentar ver aqui o que é que se passa, é o banco não chega para trás, a sofá já não funciona, a gente já, pois bom, principalmente é o compressor, que é que tu vejas. Está bem. Mas agora, quer que digas a tua opinião sobre este carro, vai lá andar, eu acho que isto não pode estar original. O barulho dele não está normal. Não está normal, pois não. E eu, Guiás, quero duas opiniões tuas, em termos de mecânica, o power, o que é que tu achas, eu acho, depois já vamos ver o que é que tem, se conseguirmos, e em termos de condução, já sim, em barragem, eu acho que o carro é muito aperfeitinho, meu. Está bom. Vamos lá, vamos lá, Béra. Na volta eu digo assim, oh, Yuri, isto está a puxar uma bela cagada. Só faz um burulho aqui da roda da frente do lado direito. E samba, amigo? Oh, já vimos cá, vamos fazer o test drive. Lá, 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 lá. É o João Cruz, é que, quer é aparecer este. Toca bem. Toca bem, não tem. O barulho do gajo, meu, é qualquer coisa, meu. Esta embreagem, sim. Está mesmo suave, realmente não. Está, não está? Não tinhas razão, aquilo que tinhas medido ao telefone. Parece um carro novo, meu. Em termos de sensibilidade ao pedal, meu. Tem qualquer coisa. Tem qualquer coisa, não tem. Isto não pode estar original, meu. Não pode estar original, nem pensar. O nível de condição está espetacórtico, já. Está, não está? Não tem folgadinho, mas... O cachozinho está mesmo a entrar bacana. O que mais me impressiona no carro, agora que já revisionámos o vermelho todo, e o vermelho ainda não tem esta condição a nível de embriagem. Está muito bom, o vermelho está perfeito. Mas esta embreagem há de ser outro modelo, a prensa há de ser outra. Se não há, as embriagens nestes carros mandam muito. Pô, e eu se não há? O que mais confortável for a embriagem, o mais fraco é, entrarás depois para a quadrada. Para a quadrada, claro. Mas, numa condição diária, o carro stoppe, é pá, uma preçazinha macia sempre... Pois, é pá, eu agora, eu agora se pudesse, pá, se soubesse qual era esta e, tipo, se pudesse recuar atrás e pudesse escolher, tinhas escolhido esta, meu. É, as valeu, por norma, até são macias. É? É. Mas, é pá, ela não é muito rija, mas não tem nada a ver com esta, meu. Esta é muito suavezinha, meu. Não, o carro está a tocar muito bem. Agora já aqui já lhe podes dar um bocadinho de lâmpada. Nossa, as puxas. Puxa, puxa-te, puxa-me também, meu. Puxa-me na trava. Este é um jacu... Continua um jacuariando, anda, pô. É, então, em todos estes carros. Um gajo nestes carros até nos faltou, ah. Olha aí, Zé, está, mas é ssogado que isto é um jacaré. Isto começa a andar para a frente, mas já anda para trás. Isto não puxa bem, meu. De origem não pode estar, impossível. Não creio. Nunca, eu também não creio. Bem, vamos pô-lo lá no elevador, vemos por baixo e vemos por cima, viu, o que é que ele tem. O que é que tu queres fazer? Eu agora só quero revisionar o compressor. É, tá. E pronto, se for uma coisa rápida, depois damos um olhinho aqui nas merdas que não funcionam. Mas, principalmente, é só correia de compressor, porque revisão, isto está tudo feito. Pois, tu tens o histórico, não é? Tem, tem, tem. Compostamente, o dono diz que revisionou o compressor, mas tudo... Não, não, ele revisionou tudo, excepto o compressor. Ah, ok. A única coisa que ele nunca mexeu foi no compressor. De resto, ó, os filtros, suspensões, têm tudo tratado. Tá bem. Vamos ao compressor, vamos ao que falta. Tá bem. Tchau. 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 Armada e mecânica. Amigo Rosa, o que é que isto tem? Vamos a medições, que isto não está original. Aparentemente, tem ali o meu Paulizinho. Consegues medir para a gente ver de quando? Ah pá, 66 exterior, é o que o pessoal mais mete. É de 65. Paulizinho já temos. E qual é de origem? 75. Deixa eu ver aqui. Para acharmos um centímetro. Gente, a volta. Temos KPN de caixa. Olha aí, está novinho, não? Isto é. Novinho. Novinho top. Mais um. Mais um. 2-0. Pá, assim, a olho. Tem um toquezinho aqui na borboleta. Ah, já tem truque na borboleta. Já está a segunda a fechar mais cedo. Ah, já tem truque também na borboleta. Pá, e o resto? Não sei, como escrever. Agora, quando sacamos o compressor fora, vamos... Temos que instigar. Vamos vestir. Olha, vamos ver em baixo. Está bem. Também temos aqui uma barrinha feita. Não, na barra não. O... Tem aqui os teflões. Os teflões com esta barra feita. É, exatamente. Mas olha lá, não é igual à que a gente fez no nosso. Não. Já não está original. No nosso não. Tem um bajão novo. No meu. Nem no nosso. No meu. Isto era aquilo que estavas a dizer que a gente devia meter no vermelho, não era? Das duas. Uma, ao mete-se esta parte completa. Que é estas duas peças verdes em teflão. Com este suporte metálico e com estas trancas aqui. Ou então, podes pôr só as trancas. Mas o ideal é assim como está aqui. E complementar com a barra completa. Com o charrião completo como eu te fiz no teu. Isto está só atrás. Até aqui. E a fechar-o todo. Isto é tão bom, tão bom que costuma partir ao meio. Pois é. Então, este faltaria o tal como a gente fez no nosso. Sim, sim. No meu. Claro, até porque no nosso. Então, vamos ali ao notário. Estas duas vezes. Mas está com muito bom aspecto, não está? Nem tem grandes balas, não. Olha, o filtro do óbvio é novo. Já fiz esta revisão a isto? Nada. Não lhe fiz nada. Mas olha, o filtro do óbvio é recentíssimo. Não lhe fiz nada. O que dava uso aqui ao filtro do óbvio é o filtro do óbvio é recente. O rapaz disse que tinha feito a revisão antes de me entregar o carro. O filtro do óbvio é recente. O beijão também. O beijão é novo, sim. O beijão foi metido recentemente. Não tens folhos rasgados. Tem aqui uma resoladazinha na caixa, mas se não é nada. Falta aqui uma espécie, já estou a ver. Falta aqui umas anilhas cônicas e estas estão montadas ao contrário. Acho que cá estão. E o barulho que tu ouve deve ser aqui deste braço de extensão. É? Pois, houve-se um barulho de um tac-tac. Se é o gajo que desmontou, pois não soube montar como deve ser. Catalizador não tem, graças a Deus, que é assim de origem. É claro. Terelo novo, este carro tem muita coisa nova. Olha aí, umas conezinhas. Sim, senhora. Umas conezinhas. É isto que poupaste? A bomba de gasolina também não parece ser original. É nova também. O filtro de gasolina também não parece estar muito antigo. Olha, para mim, digo-te uma cena. Está muito a bem entrego a ti. Está bom? Resumindo. Está fixe? Tanto em cima como em baixo? Está. Não dava as pedras que ele vai ficar bom, sinceramente. Então, olha, vamos sacar o compressor e ver se não há algum truque dentro. Não, não deve haver. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E os teus retentores de origem? De origem, de origem, de origem, de origem! E se é bom ou é mau? Para ti é mau, para mim é bom. Para mim é mau que tem que os pagar e para ti é bom que vais os os vender, não é boa? Mas vá, mas abre lá esse que eu quero ver por dentro, o estado dele. Não está muito má pá! A Correia já foi substituída. Já foi? Estás a ver o homem a dizer-me que não pá, já estou a entrar em despesas sem necessidade, até ó meu, a Correia já tinha sido substituída pá! Esta não parta. Esta não parta, a minha outra, fizemos assim tal, partiu. Partiu? Partiu, já. Está filmado, está no vídeo, não viste o meu vídeo, pá, não é? Não, não vi. A Correia fez assim tal, partiu a Correia. Ou explica-me lá, já agora, porque eu nunca vi um compressor de um G40 aberto, isso é uma espécie de correia de distribuição, é uma distribuição? Isto é, é a distribuição do compressor, estás a ver se isto saltar do ponto ou sair do ponto, parte tudo... E tem um ponto tal e qual como o motor? Tal e qual, tem uma posição... Exatamente. Dá para ver aqui, tem duas setas, tem que se alinhar a distribuição, o sincronismo aqui do compressor... Sim, para aprender. E lá dentro, ou seja... Lá dentro isto tem um caracol, é mesmo idêntico a um caracol, que ao rodar, estás a ver, puxa o ar por aqui e comprime por aqui. O ar sai por esta zona de onde está a correr? Não, o ar sai por este lado, desculpa. Ah, ok. Isto trabalha assim no motor, é o contrário. Aspira aqui por estas, por estes dois orifícios e comprime por aqui. A folga é mínima, basta a correia da distribuição neste caso, ou como queiras chamar. Sim, acaba por ser uma distribuição entre aspas, portanto... Claro, se partir ou se danificar ou se fizeres ao lado. O que é que parte isto? O que é que dá cabo disso? É falta de manutenção. Com teoria, olha para ti. Se lhe quisesse fazer esta pergunta, estás a ver? É falta de manutenção. Olha, abri o do Yuri do Vermelho. O compressor estava espetacular, embora esteja original e pronto, este tinha 150 e tal mil. Sim, sim. Não partiu porque tivemos sorte de que a correia já estava bastante degradada, faço aos anos, estás a ver, mas se tivesse sido acompanhada... Às vezes também partiam, se calhar há uns anos atrás, por falta de conhecimento. Sim, havia desconhecimento que era necessário. Que era preciso revisionar, alguns sabiam, outros não sabiam. E quem não sabia, pá, fiz um há pouco tempo aí de um imigrante, pá, ele não sabia... Olha, eu sou sincero, eu não fazia a mínima ideia. Sabia que isso tinha óleo, mas não sabia que tinha uma correia de borracheira. Eu não... Mas está aí, deve haver montes, se calhar, apropriatórios que não faziam a mínima ideia. Ok. Vamos lá dentro mesmo? Sim. Já está aberto. Como é que estão as fitas? Isto chama-se fitas, não é? Para ser chamados. Fitas ou segmentos, que é como tu quiseres chamar. Pai, já estão um bocado de gastas. Deve ser mesmo de origem tudo. Devem ser as de origem? E se também tu substituís na recuperação? Sim. Há um kit que traz tudo. Traz os redentores, traz as fitas, traz os rolamentos e pronto. E fazemos a revisão toda. Olha a cambota. Isto é a cambota? Isto é a cambota. Vamos passar uma lixa e tal. Limpá-la toda. Depois, há de levar aqui, faltam os rolamentos. Há de levar depois, aqui o kit da revisão do compressor. Isto é aquelas fitas? Claro, sim. E aos redentores que colocam a pessoa leva, faltam só os rolamentos. Até aí. Vamos lá. Bom, ponto de titulação Migrosa, está montado, está no sítio, já trabalha, já roda, está a trabalhar bem? Epá, deixa eu crescer mais um bocadinho, para ver se está tudo ok, e depois é montar o resto dos periféricos. Estavas mas aí que ele estava muito justo? Ficou justinho, agora convém depois dos quilómetros para acalar as fitas e para não dar só lambra. Resumindo, vi que cheguei aqui com o carro pronto a dar gás, reviso de onde e tenho que andar devagar. Faz falta que eu tegue menos ao motor em vez de outro motor, basicamente vai dormir. Mas nem deixei o homem, queria tirar aqui este sarro todo, mas eu tenho que levar o carro a andar. Estou com pressa. Estou com pressa. Mas está fichol hoje, não está? Está, está, tem pago aí. E aí E aí E aí A vantagem da gente comprar carros velhos é que há sempre achados. Temos aqui 300 escudos, olha lá, antigamente o que é que tu fazes com 300 escudos? Era gomas. Gomas para caraças, e agora o que é que fazes? Nada. 200 para o chão mesmo. Olha para isso, espetáculo. Sofagem. Também já temos, e escova atrás. Ah, maravilha. Maravilha. Funciona tudo. O que é que fica a faltar? Os dois braços, é substituir os dois braços por causa do toque que soube o arrem. Faz o que? O bater. Logo os dois, que isso também não é assim nada por aí além. E já não lembro mais. Está feito. Vai estar tudo, as buzinas também ficaram a cantar. É, mas era, faltava a buzina. Só temos buzina. E pronto, basicamente está tudo a funcionar. Sim, acho que sim. Temos um G40 100% funcional. Sim. Top, meu amigo. Tudo bem? Porta. Graças, vamos pôr a andar. Tem que ser. Então vai pessoal, na descrição vai estar aqui o link da HR Garage, olha aqui. Isto apanha, 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 apanha pois. Vai estar os meus, mas esses já conhecem, fiquem bem, um grande abraço, olha. Agora não posso dar gás, foda-se. Não, agora sem gás. Agora sem gás. E um sem gás. Não, agora 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 sem gás. Obrigado.